Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal PlayMotors Mecânica Automotivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube. E hoje, em parceria com os simplificantes Móbil, eu vou fazer um vídeo que eu já devo para vocês há muito tempo. É um vídeo que vai ser gostoso e eu acho que vocês vão conhecer um pouco mais de mim depois desse vídeo. Então, depois da vinheta, vocês vão conhecer um pouquinho da minha história. Então galera, é um vídeo que eu, como eu falei, já gostaria de ter feito há muito tempo. E a Móbil me trouxe essa oportunidade de contar um pouco da minha história de vida para vocês. A minha história como mecânico, a minha história como eu comecei na mecânica e tudo que me trouxe até o dia de hoje, né? É, tudo que me trouxe até o dia de hoje ficou legal. Mas beleza, vocês entenderam, né? Então, eu me chamo Michael Klein, eu tenho 33 anos e estou na mecânica desde sempre. Eu nunca fiz outra coisa da vida a não ser trabalhar com carros. Eu comecei trabalhando como preparador e tintor. Uma época da minha vida eu estudei um pouco mais e virei eletricista. Fui me aperfeiçoando muito mais na reparação. A parte eletrônica, a parte de gestão, a parte de mecânica. Eu comecei a trabalhar, tinha menos de 10 anos, começando entregando chave, alcançando coisas, empando oficina. Engraçado que o primeiro contato com a mecânica já é o óleo na mão, né? Aquele negócio é trocar o óleo, alcançar uma chave, segurar uma peça, lavar uma peça. Eu acho que todos que começaram na mecânica começaram assim. Com o passar do tempo eu fui trocando de oficina, fui trabalhando com outra e conheci muita gente bacana, muita gente que me passou muito conhecimento. Eu acho que essa é a maior tradição do mecânico, né? É a transmissão do conhecimento de um para o outro. Eu sempre fui trabalhando na oficina aqui, na oficina ali eu não tinha uma qualificação, um diploma de mecânico, de reparador ou de eletricista. E eu conheci o projeto Pescar. O projeto Pescar lá no Rio Grande do Sul, onde eu fiz o curso, tinha uns 73 alunos e eu fiquei em primeiro lugar e ganhei uma carta do vice-governador do Rio Grande do Sul, né? E isso foi muito legal naquela época. Nossa! Então, ninguém me conhecia, nunca era ninguém, ninguém sabia que eu existia. E o vice-governador escreveu uma carta, parabenizando pelo curso. Ele foi o nosso quadrinho, né? E aquilo foi incrível, aquilo me marcou bastante. E dali pra frente eu disse, não, é uma mecânica que vai me dar tudo o que eu quero. Aqui hoje eu quero muita coisa, mas eu também sei que eu não preciso ter tudo o que eu quero, né? Eu tenho tudo o que eu preciso. Em muitos momentos a mecânica que mais me marcou, eu falei pra um senhor que eu trabalhava em uma oficina, ele disse, pô, a injeção eletrônica tá chegando aí, né? E eu acho que eu vou fazer um curso disso. E eu lembro que ele me disse assim, não perde teu tempo. Esse negócio de eletrônica não vai dar certo. O carburador tá aí e até hoje vai ficar até o resto da vida. Isso nunca vai morrer porque essas eletrônicas queimam toda hora. Isso não vai dar certo, não vai aprovar. E eu sempre fui muito teimoso. Fui lá e fiz o curso de gestão eletrônica. E com o curso eu ganhei uma demissão daquela oficina. Depois de lá eu procurei emprego, acabei conhecendo uma retífica em Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul também. E naquela retífica eu trabalhei muito. Eu lembro que uma vez eu fiz um cabeçote de um espelho, daí um espelho, que é um motor GM, né? E como todo novato a gente faz as bobagens, né? E eu lembro que aquele carro eu tinha trocado, fiz de válvula, arrepentou, assentamento, dei banho químico pra tirar todas aquelas borras, trocas de óleos erradas, prolongadas. E eu fiz uma besteira numa guia de válvula e fiquei quieto, fui lá, adolescente, né? Montei o carro, funcionou muito bem lá. A gente montava o motor dentro da retífica na época. Montava o carro, entregava o carro pronto pro cliente, né? Era uma retífica que aceitava o cliente também pra fazer motores. E passou um tempo, aquele carro entrou dentro da oficina, queimando um óleo desgraçado. E eu lembro que o chefe dos cabeçotes fez, chegou e me pegou pela orelha, assim, disse, vem comigo. E foi me puxando, assim, pela orelha. E levou até a frente do carro. O que que aconteceu aqui? Eu disse, não sei. Eu disse, teu serviço, eu fiz só o cabeçote, mas é o teu serviço. E era o meu serviço. Aí depois eu tirei o cabeçote, eu montei, eu fiz ali, troquei o guia. Montei tudo de novo, ficou perfeito. E ele me explicou como que ele sabia que era o meu serviço. Então foi uma troca de conhecimento muito bacana. Tudo que eu aprendi até hoje na mecânica, dá pra se dizer que 90% é autodidata. 10% foram cursos e aperfeiçoamentos que a gente pagou, assim. Mas muita é troca de conhecimento entre mecânicos, o dia a dia da oficina. Eu olhava pra um carro, assim, você já fez? Já. Nunca tinha feito. Corria pra internet, ligava pra um, ligava pra outro, fazia, acontecia e foi. Até que eu resolvi montar uma oficina. Sou adulto? Sou empreendedor? Eu sei o que eu tô fazendo. Eu vou montar uma oficina? Eu quebrei. Eu fali. E sabe que a falência foi uma das coisas que mais me ensinou na vida? Daquela falência eu levei uma bagagem enorme de o que fazer, como fazer e o que não fazer. Principalmente o que não fazer. E lá pra cá eu fiquei naquela sede de montar a empresa, de montar a empresa. Eu quero ser o dono do meu próprio tempo, eu quero ser o meu próprio chefe. Cara, como isso é difícil. Não é fácil. Aí quando eu vejo uma empresa, né, a móvel gigante, eu fico com uma ideia assim, como que eles conseguiram ser tão grandes? E eu quero ser assim também um dia. Tomara. Tomara a Deus que eu consiga também. E eu nunca imaginei que a mecânica evoluaria tanto e que eu conseguisse chegar tão longe como mecânica. Eu sei que pra muitos o que eu tenho hoje é nada. Mas pra mim é muito. Muito mesmo. E cada chavezinha, cada coisa que eu tenho na minha oficina é um orgulho enorme pra mim. Porque eu sei o quanto custou, o quanto eu ralei, o quanto eu corri atrás, o quanto foi difícil dar tudo isso. E é por isso que eu agradeço a móvel por esse momento. E os meus planos futuros é crescer a oficina cada vez mais, por poder atender, fazer o canal crescer também pra poder trocar esse conhecimento. Não reter o conhecimento, mas trocar, porque eu acho que quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E esse é o intuito do canal. E esse é o intuito dessa campanha com a móvel, que é a tradição de mecânico. Que é aquela tradição de transmitir conhecimento. E todos esses percalços, tudo, essa minha história, essa minha garra de tentar vencer, eu acabei abrindo mão de muita coisa. Eu nunca fui uma pessoa de ir pra festas, eu nunca fui uma pessoa baladeira, eu nunca fui de ser aquele cara namorador que namorava, que dia, que dia. Eu sempre tava focado na minha vitória pessoal. E cada um tem o seu tempo. Eu tive amigos que teve carro muito antes que eu, tive amigos que fez viagem muito antes que eu, mas cada um tem o seu momento. E eu sei que o meu momento ainda vai vir. E a minha determinação de fazer isso que dá certo é gigante. Eu saí do Rio Grande do Sul, determinado a dar certo, fui pra Santa Catarina, eu consegui fazer tudo que eu queria fazer. Eu saí do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, pra vir pra São Paulo, que era o meu sonho, morar em São Paulo. Eu estou aqui hoje e eu tô muito determinado a fazer. E eu agradeço a cada um de vocês por estar me assistindo, por me ajudar, por fazer parte dessa história. Agradeço a Móvel por esse espaço, por essa oportunidade de tê-los como parceiro. E de poder contar um pouco da minha história. Bem por cima, bem pouco. Mas eu acho que já é bastante coisa pra incentivar. Então, se você tem um sonho, corre atrás. Se você quer abrir um pet shop, corre atrás. Se você quer abrir uma troca de óleo, corre atrás. Se esse é o teu sonho, não deixa ninguém dizer que você não pode. Não deixa ninguém te parar. Seja um imparável. Corra atrás daquilo que vai te fazer feliz. Não importa o que seja, eu faço o que te faço feliz. E hoje, eu tenho orgulho de dizer que eu faço o que me faz feliz. E isso não tem preço. Então, galera, obrigado por estar me assistindo. Muito obrigado por fazer parte dessa família. Obrigado, Móvel, por esse momento. Se você tem alguma história, algum sonho, quer contar aqui nos comentários, por favor, conte. Fique à vontade. Compartilhe a sua história comigo. Que eu vou ter um prazer enorme de ler a história de vocês. Galera, muito obrigado. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes. Até o próximo vídeo. Juntos com a Móvel.